Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 26 de maio de 2020. Estamos aqui na casa dos 10, 12 graus, está bastante frio em Sorocaba. Já passamos de 60 dias dessa pandemia, onde as pessoas estão sendo aconselhadas a ficar em casa, nesse recolhimento. E, pelo menos, nesse controle que o governo tem feito com o número de celular, onde as pessoas conseguem se ver através do movimento do celular, consegue-se chegar a uma conclusão de que, pelo menos, metade da população com o celular está conseguindo fazer esse isolamento e está em casa. A gente tem, naquilo que é a parcela do funcionário público, seja o federal, seja o estadual, seja o municipal, também dentro do rodízio, dentro do escalonamento, também a sua maioria, ou grande parte, pelo menos, mais da metade, ou perto da metade, trabalhando em home office, que a gente tem a indústria, a gente tem o comércio, também naquilo que não é serviço, chamado serviço essencial, trabalhando em home office. E, dentro desse contexto, de tantos dias, passando ali 60 dias, que a Associação Comercial de Sorocaba está trabalhando em todo esse período em prol do seu associado e um trabalho que vai desde a parte jurídica, da parte técnica, da parte política, da parte organizacional. E é nessa conversa que a gente vai ter hoje com o presidente da Associação Comercial, o doutor Sérgio Rez, está aqui presente, o Mário Marcos, que é o gerente administrativo da Associação Comercial, o doutor João, responsável por toda a parte jurídica, a Larissa, que também a gente vai ter socorro para ela, nesse trabalho que a Associação faz nas redes sociais, mostrando incessantemente aquilo que vem sendo feito. Ninguém deixou de trabalhar, eu acho que isso que é importante ficar claro para o associado, ninguém nesse período deixou de trabalhar. Então, feita essa introdução, apresentada os nossos convidados, eu gostaria que o Sérgio Rez, com toda a sua experiência de empresário, com toda a sua experiência no âmbito de representação da categoria e já à frente da Associação Comercial de Sorocaba, pudesse esplanar para a gente fazer essa abertura, contando um pouco, Sérgio, dessa experiência tão difícil que tem sido para todo o empresário e também para todo o associado, a Associação Comercial. Seja bem-vindo, boa noite, Sérgio. Obrigado, Deda, nosso Mário, João Luiz e Larissa. Olha, essa experiência que eu tenho na gestão de entidades e de uma empresa, vamos dizer, antiga, conceituada aqui na cidade, efetivamente, ela existe. Eu trabalho desde os 19 anos, vou fazer 84 anos daqui 10 dias e ainda me sinto bastante animado, entusiasmado para enfrentar os desafios. Mas a gente tem que ser humilde no avaliar a situação que nós estamos vivendo. Nem com toda a experiência desse meu tempo de vida e de trabalho, eu não havia, até hoje, enfrentado uma situação que comportasse diversas variáveis que prejudiquem a vida e o trabalho das pessoas. A última, vamos chamar assim, situação dessa aconteceu lá em 1908, 1910, a famosa gripe espanhola que está nos anais da história, mostrando o que foi esse problema naquela época. E tem mais ainda. Naquela época, nós não tínhamos as comunicações que temos hoje, não tínhamos, vamos dizer assim, as pessoas não iam de um país para o outro com a facilidade que vão hoje, que saem hoje. Hoje, instantaneamente, tudo acontece. Está certo? Então, é uma, vamos dizer, uma coisa nova, uma situação nova que nós estamos aprendendo a lidar com ela. Você hoje assiste à televisão, você hoje assiste às mídias, vamos dizer, às mídias sociais, chamadas, como essa que nós estamos fazendo, você vê os jornais hoje, as notícias dos jornais de hoje são preocupantes. Por quê? Porque você vê hoje o nosso país que tem tanta dificuldade de infraestrutura, neste momento que precisamos também de infraestrutura, essa infraestrutura está chegando um pouco atrasada para que a gente possa atender e tentar resolver algumas situações referentes a essa pandemia, a essa gripe. Muita coisa que a gente ouve, você ouve dez pessoas falando, dez médicos, dez isto, dez entendidos, e pelo menos, pelo menos, dois ou três falam a mesma coisa, outros dois ou três já falam diferente, outro fala... Então, há uma certa, vamos dizer assim, há uma certa confusão na análise. Mas o que nós, de tudo isso, o que nós podemos extrair como verdadeiro, está certo? é de que realmente essa situação é gravíssima, ninguém está isento, não tem um camarada que seja mais forte do que o outro, melhor do que o outro, não tem ninguém isento a passar pelos problemas que a gente está ouvindo. E tem mais ainda, quando você imagina que a situação está sob controle, aí você lê uma notícia no jornal que é uma constatação de que no Brasil, que hoje nós temos vinte e poucas mil mortes provocadas pelo coronavírus, daqui a 60 dias elas poderão chegar a 125 mil. aí vem a pergunta, o que eu faço agora? Como é que eu me comporto perante essa realidade, perante esse, o anúncio dessa situação? Se eu olho os outros países, graças a Deus, a Itália, a Espanha, a França, a Inglaterra um pouco menos, já estão começando, vamos dizer, a reduzir as suas previsões de problemas. Ao contrário, Brasil, a China, já muito antes conseguiu sair. Japão, China, Coreia, são povos, eu diria que são, podemos dizer que são povos mais disciplinados que nós aqui, os latinos. Mas você vê que Estados Unidos, que é um país que tem uma formidável infraestrutura de tudo, é um país que tem recursos, é um país que tem recursos econômicos, financeiros, é um país que tem recursos humanos, é um país que tem boas escolas, um país que, enfim, praticamente, a sociedade americana vive num mundo, vamos dizer, bastante melhor do que o nosso aqui, o brasileiro, está certo? A organização, a estrutura deles é muito superior a nós. E eles estão lá já anunciando, olha o volume de morsos que eles já têm e olha as previsões que eles ainda têm por mais um período. Está certo? Vamos trazer isso para cá, vamos trazer para o Brasil. O que nós temos que fazer? Primeiro, a gente tem que ouvir aqueles que entendem do assunto. Nesse momento, quem entende do assunto são as pessoas com formação médica, está certo? Que estão, vamos dizer, trazendo para as nossas autoridades aquilo que, na visão do conhecimento que eles têm, tem que ser levado ao conhecimento da população, levado, enfim, de todos nós. A outra parte que é a parte da economia, infelizmente, não tem muita coisa que você possa, vamos dizer, prever que vai acontecer com a economia. Aliás, tem. Nós sabemos que nós já estamos sofrendo um duro golpe, um duro baque, está certo? E que vai ter repercussões durante este ano todo e que provavelmente só no ano que vem a gente consiga. O que pode acontecer? e que eu acho que o governo na área da economia tem tomado algumas atitudes, essa atitude de socorro, 600 reais, tudo isso, um pouco atabalhoado, mas é porque a nossa infraestrutura de repercussão das medidas são complicadas. Mas o governo está tentando fazer, está fazendo alguma coisa. A outra parte que, na minha visão, deverá acontecer logo em seguida é o socorro às empresas. A gente já está ouvindo falar por parte do ministro da economia, outras pessoas do governo, enfim, que terá que haver socorro às empresas. Vamos usar uma expressão a fundo perdido, está certo? Seguramente o governo brasileiro vai ter que se endividar bastante para trazer o socorro que precisa para quem está sendo usando a expressão dizimada por essa crise. São as grandes empresas, são as médias empresas, são as pequenas empresas. Nós, do comércio, que somos as empresas menores, você também tem no comércio empresas maiores, não precisam falar dos nomes, Magazine Luiza e outras, enfim, todas elas que são de conhecimento, mas elas vão sofrer pesado também. E o pequeno comerciante, aquele da loja da Rua São Bento, da Rua 15, da Barão, da Monsenhor, da Álvaro Soares, enfim, lá da Zona Norte, em todas as regiões da cidade, eles vão ter, vão sofrer bastante. nós sabemos disso e não tem como você dizer assim, amanhã eu resolvo o seu problema. Está certo? Bom, para isso, para que existe a nossa entidade? A primeira coisa que a Associação Comercial procurou fazer é ter uma união de propósitos, uma união de trabalho com cinco entidades representativas aqui da nossa cidade, que é o Siesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Sorocaba, a Sociedade Médica de Sorocaba e o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio aqui de Sorocaba. Associação, são cinco entidades. O que nós estamos fazendo? O que nós podemos fazer? Nós fizemos um manifesto para a sociedade em geral, para a Prefeitura de Sorocaba, para a Câmara Municipal e estamos participando hoje de um comitê dentro da Prefeitura Municipal de Sorocaba, são os assessores da Prefeita, secretários e tem também da Câmara Municipal. nós estamos participando e debatendo os problemas. Os problemas são trazidos, a gente fica sabendo e vamos lá e debatemos que solução que pode ser dado a essas pessoas que estão convivendo com esses problemas. Portanto, eu acho que uma notícia que eu acho que é boa é que a Associação Comercial não está sozinha, nós temos outras quatro entidades representativas das forças da cidade nas áreas que eu já mencionei, não é? Trabalhadores, médicos, engenheiros e arquitetos, a indústria, não é? E, enfim, eu acho que isto faz parte da nossa obrigação de ver e participar e elaborar propostas que possam, eu não falo amanhã, propostas que possam serem levadas e através das atitudes da Prefeitura Municipal elas vão procurar diminuir a sensação de dificuldade e situação de luta que nós temos. Então, mas não depende só da gente. Deixa eu te derrubar um pouco. Só uma coisa, só para terminar, você vê que hoje prefeituras que fizeram algum tipo de atitude vem o Poder Judiciário e bloqueia, acabou de ver agora a Prefeitura de Piracicaba e você vê isso em outros locais. As próprias autoridades estaduais e governamentais que lamentavelmente uma reunião com o presidente da República que seria uma reunião para a gente olhar para ele e dizer olha, nós temos um chefe, nós temos uma pessoa que está junto com a gente para resolver os problemas e em vez disso ele fica gerando antagonismo, gerando vamos dizer quem é que é, quem não é, isso e aquilo numa hora numa hora em que nós temos que ter a humildade e eu me peço para me incluir nessa humildade de dizer eu posso alguma coisa mas eu não posso tudo e eu estou pedindo para outras pessoas me ajudarem a levar para frente e isso que a gente está vendo que é uma luta extremamente complicada e difícil. Sérgio, você fala bastante nessa questão da humildade, mas você tem essa experiência sua de vida, sua experiência empresarial e você está tendo muita clareza em manter não só a sua empresa mas a associação comercial no foco do não desespero. Você está e a gente vem com o Mário Marcos, com o João que estão na linha de frente, com a Leila que estão com a Denise, o Sal, a diretoria toda sua elas estão percebendo que a situação é difícil, a situação é grave, não ocorre nada parecido desde o começo do século XX, mas vamos matar foco, não vamos nos desesperar, vamos fazer. A gente já já vai ouvir isso um pouco do Mário Marcos e também do Dr. Irmão, mas antes, Sérgio, eu queria que você complementasse falando de uma questão que a gente tem uma expectativa grande que amanhã na hora do almoço o governador João Doria ele vai dar uma entrevista ao contrário das entrevistas anteriores nesses 70 dias onde o comportamento foi de uma atitude homogênea em todo o Estado já se anunciou que vai ser um comportamento heterogêneo, o que significa dizer que as atitudes em relação ao Estado de São Paulo elas vão ser pontuais, vão ver as diferenças que existem no Estado de São Paulo. Então, a região mais complicada da capital vai ser de um jeito, a região menos complicada do outro. A região com mais estrutura no interior de São Paulo vai ser de um jeito com menos estrutura do outro. E Sorocaba se preparou para isso. além das questões dos hospitais particulares que tem uma rede importante aqui em Sorocaba, você tem na rede pública novos leitos, convênio da Prefeitura e do Estado com Santa Casa, com Santa Lucinda, além do hospital de campanha. Isso não dá uma segurança maior na sua avaliação para que amanhã o governador ao anunciar essa questão heterogênea que Sorocaba esteja incluída e que o comércio a partir do dia 1º de junho com todas as medidas, lojas até 400 metros, os colaboradores de cada loja com máscara, cada cliente que entra tendo acesso ao gel, todos com máscara. Isso vai ser flexibilizado mais rápido do que você imaginava? Bom, Deda, eu acho que é uma constatação que Sorocaba já era uma cidade, vamos chamar assim, não vamos chamar de privilegiada, mas uma cidade, vamos dizer, bem dotada de hospitais, sejam eles públicos, e de hospitais privados que atendem a população e têm condição. A par disso já existir, você pode ver, tivemos aí a sorte, ninguém previa a pandemia, mas foi feito o novo hospital regional que foi, e ele está plenamente capacitado, a nossa Santa Casa também, a nossa faculdade de medicina com a experiência, enfim, a gente está vendo que Sorocaba é uma cidade que, das que a gente conhece, que tem, vamos dizer, condição de dar suporte ao problema de saúde, está certo? Isso a gente sabe que pode, muito bem. Agora, o que nós estamos, outra coisa também que Sorocaba tem, nós não temos as grandes aglomerações e grandes favelas como você presencia em São Paulo. Então, essa, vamos dizer, essa não existência desse problema social em escala muito maior, como tem outras localidades, também nos ajuda. Terceira coisa, a prefeitura de Sorocaba, vamos dizer, os órgãos públicos foram se preparando ao fato da gente estar debatendo, já mencionei aqui com a prefeitura, as cinco entidades, o que significa isso, que existe uma conversa entre quem precisa e entre quem pode fazer, está certo? Para que as coisas sejam, vamos dizer assim, minoradas, diminuídas. Agora, você não pode, se você olhar o Brasil, olha o que acontece no Amazonas. Você não tem nem informação, você não tem infraestrutura, eu estou falando agora porque é o mais importante. Não dá nem para comparar, né? Agora, você já vai descendo, você vai descendo, você vai vendo já o Paraná, você já vai vendo Santa Catarina, já existe uma outra, vamos dizer assim, uma outra estrutura de atendimento à vida social e às coisas que estão acontecendo. O estado de São Paulo, o próprio estado de São Paulo, você tem cidades mais e cidades menos problemáticas, está certo? Então, a solução, ou melhor, a busca de uma solução não pode ser igual para todas as cidades. Elas têm que ser equilibradas na medida do que a sociedade, do que a cidade tem para oferecer para a sua população. e ninguém melhor, ninguém melhor do que analisar isso é de que é a classe política da cidade, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, enfim, é quem pode e quem deve e quem tem a obrigação de estar presente nas decisões que se toma a respeito da doença. Agora, depois do problema da doença, nós temos que ver a outra doença. A doença do físico, eu acho que ela está bem equacionada à busca por soluções e apoio. Agora, tem a doença da economia. Então, a doença da economia, que na minha visão é um pouco mais complicada do que a doença do físico. A doença do físico, você providencia o hospital, remédio, recurso, pronto, e as coisas podem, vamos dizer, tendo em conta a solução. Já a doença da economia é uma doença mais complicada. Está certo. Bem mais complicada. Por isso é que a gente tem que caminhar com soluções. Eu gostaria, eu gostaria, acho que já falei muito, eu gostaria que o nosso pessoal, Mário Marcos, Larissa, o doutor João, enfim, você mesmo, Deda, e outros companheiros, falassem um pouco das coisas, eu não diria que são grandes, das pequenas coisas e das atitudes que a Associação Comércio vem tomando desde que começou essa história toda aí, já desde o mês de março, como a Associação se preparou para oferecer no aspecto da economia, no aspecto do trabalho, o que nós estamos procurando dentro das limitações que nós temos fazer para que, não é só o nosso associado, não, para que o comércio de Sorocaba de uma forma geral ele possa, vamos dizer, se defender um pouco. Está certo. Eu queria agradecer ao Sérgio, que nós estamos aqui no espaço da Associação Comercial de Sorocaba, hoje é dia 26 de maio, conversando sobre o que a Associação Comercial de Sorocaba está fazendo pelo seu associado e pelo comércio de Sorocaba. O doutor Sérgio Rez, o presidente da associação, falou desse panorama, dessa questão, desse envolvimento político da associação junto às entidades governamentais aqui de Sorocaba, e agora a gente vai ouvir um pouco o Mário Marcos da parte administrativa fazer um resumo do que é de fato prático, Mário Marcos, que o associado recebeu da associação nesse período. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Deda, boa noite, presidente, doutor João, todos que estão nos assistindo, Larissa. Acho que começaria, Deda, você sabe, mas eu queria passar para as outras pessoas uma apresentação do que é a associação comercial. Vamos lembrar que a associação comercial é datada de 1922, então estamos próximos ao centenário, que é uma marca fantástica, uma marca que raros conseguiram chegar. Nós somos uma entidade privada, porém sem fins lucrativos, temos uma diretoria voluntária, são associados voluntários, hoje com mais de 2.500 associados, são mais de 2.500 empresas filiadas à associação comercial voluntariamente, utilizando não só do serviço, dos benefícios, dos produtos, mas bem como da representatividade que a associação tem se comportado, tem se posicionado cada vez mais em prol do município de Sorocaba, isso que o Sérgio acabou de falar, trabalhamos para associados sim, mas dentro do município ele está, então a gente trabalha também dentro de uma sociedade organizada, juntando forças com as entidades, nessa empreitada agora, junto com mais quatro entidades valorosas, o Ciesp, que é inegável a representatividade deles, os 5 comerciários, sociedade médica, associação dos engenheiros e arquitetos, então isso que vem nessa gestão, já são um pouco mais de dois anos, em abril completou dois anos essa gestão, juntos, nossa força pode mais, capitaneada pelo nosso querido Sérgio Rezzi, nosso presidente, e com uma diretoria realmente ativa, o que eu poderia falar nesse momento, que a diretoria, ela conseguiu ter uma coragem e um arrojo diante dessa dificuldade logo no início, então todas as medidas que ela tomou pautada sempre na calma, e isso não quer dizer inércia, a gente vem falando isso nas nossas lives, nos nossos encontros, nas nossas discussões, a gente precisa continuar respirando e não parar, porque se parar vai ficar mais difícil de fazer andar depois, então agora é o momento de mesmo que devagar lentamente, a gente continue trabalhando, e dentre todos, de todas as ações que a gente vem tomando, e a primeira que a diretoria tomou foi de manter o quadro de seus colaboradores em atividade, então nós conseguimos é um trabalho que tem aí a colaboração da Denise Batistella, da Leila Escordamalha, nessa questão mais administrativa da associação, então foi rápido, e nós estávamos com todos os departamentos trabalhando home office, suspendemos por conta de lei os atendimentos presenciais, o atendimento público do SCPC, então isso foi já uma grande alavanca para que a entidade conseguisse fazer tudo que ela vem desenvolvendo, são inúmeras ações, acho que a gente pode falar várias delas daqui a pouco, Deda, é, mas eu, 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 mas é importante que você numere algumas, mas eu começaria pela proposta que a associação fez em conjunto com as entidades, a proposta de retomada das atividades econômicas, eu acho que isso foi uma, um grande posicionamento da associação, dentre todas as propostas que as entidades fizeram, a prefeitura fez uma e essa é apresentada ao governo do estado, nós pedimos a abertura assim quando for deliberado, diferente do que o governo está propondo, a gente pediu que todo mundo voltasse com escalonamento de horário, escalonamento, redução de horário, todos os cuidados necessários, mas a gente entendeu que não conseguiria fazer segmentado de uma maneira leal, porque hoje o que a gente tem visto bastante é muita deslealdade palpada na lei e tudo mais, mas acabamos de fazer uma reclamação hoje no comitê, no período da manhã, a gente teve reunido com essas entidades lá na prefeitura do sistema imobiliário, semana passada nós oficiamos a respeito do sistema moveleiro, lojas de imóveis que não podem abrir enquanto outras grandes lojas acabam abrindo e isso é uma deslealdade porque o pequeno não vai gerar uma aglomeração tamanha quanto geram esses outros grandes lojistas, enfim, mas vamos falar do seguinte, vamos falar do que a gente fez para o associado, uma das primeiras coisas que a gente falou e que a diretoria determinou para que a gente fizesse é que a gente cortasse na carne e de que maneira a gente fez isso, se todo mundo ia sentir a gente também tinha que sentir a diretoria deliberou 50% de desconto de todas as contribuições mensais de seus associados durante o período de pandemia não são 50% é alguma coisa é sim é o pouquinho é aquele pouquinho que vai juntando que vai funcionar ali na frente que vai ajudar o associado o empresário nós conseguimos eliminar alguns percentuais de spread de produtos que a gente tem de parceiros que a gente repassa para o associado não temos nenhum spread nós estamos fazendo as cobranças amigáveis do serviço de recuperação de crédito sem tirar nenhum centavo o valor recebido vai direto para o nosso associado outra coisa importante foi nós no mês de maio todo mês de maio nós temos um reajuste da Boa Vista SCPC que é a administradora do serviço de proteção ao crédito das associações comerciais esse ano foi um percentual de 4,009 ou mais alguma coisa a diretoria também resolveu não repassar esse reajuste sobre as consultas do SCPC para o associado também vamos ficar nesse período de pandemia congelado o valor então todas essas pequenas medidas de valores que aparentemente são pequenos já demonstram como que a diretoria trabalha na associação comercial tá certo gostaria agora de ouvir um pouco do doutor João na área jurídica doutor João quais foram as ações imediatas que o seu departamento na associação tomou em relação a própria associação em si mas também em relação ao associado quais foram as demandas principais que chegaram até você bom antes de mais nada boa noite Deda gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi concedida pelo nosso presidente para poder estar falando um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido nesse momento difícil pelo qual todos nós passamos assim que começou na realidade a questão da pandemia e que houve que se entendeu que era necessário a ocorrência do fechamento das atividades comerciais por um período inicial lá de 15 dias lá atrás no começo bem no começo do mês de março no mês de março e já surgiu aquela preocupação de como ficaria o associado frente a essa questão uma vez que nós entendemos que grande parte dos nossos associados eles locam o espaço onde eles exercem a atividade comercial deles eles têm as obrigações deles eles tinham as obrigações que iam vencer independentemente do fato deles estarem ou não funcionando uma situação que trouxe muita angústia para o setor para o comerciante de uma forma geral até porque as obrigações deles dentro das obrigações também estão as obrigações de pagar os seus funcionários de honrar suas obrigações o comerciante ele exerce a atividade o pequeno comerciante exerce a atividade também para que ele proveja a casa dele que ele traga aí um pouco de conforto para ele para a sua família então pensando dessa forma uma das primeiras medidas que nós tomamos foi a realização de alguns escritos ofícios para o poder público municipal para a prefeitura municipal de Sorocaba solicitando a redução do IPTU ou pelo menos o diferimento no pagamento das parcelas do imposto predial territorial urbano do imposto sobre serviços também que são os impostos de competência do município nós encaminhamos o oficial SAE pedindo para que ele se ele não pudesse isentar a tarifa que ele cobrasse uma tarifa reduzida ou diferenciada para o comerciante no intuito de tentar minimizar e que isso fosse feito um gerenciamento de dano porque assim uma situação ficou bem clara para toda a diretoria desde o início foi que infelizmente essa crise é uma crise séria e da qual todo mundo não escaparia em colo mas que nós poderíamos fazer o necessário para que fosse minimizado mitigados os prejuízos então foram feitos nós entramos em conversa com o poder público solicitando redução dos impostos de caráter municipal isso no âmbito da Associação Comercial de Sorocaba a FACESC no âmbito do Estado tomou medidas parecidas também nós entramos em contato com a Prefeitura pedindo também que houvesse uma redução dos salários da Prefeita e dos secretários municipais dos vereadores foi elaborado o ofício para os deputados federais para que fosse disponibilizado o fundo partidário para o enfrentamento do Covid-19 justamente no intuito de tentar criar um bolsão de segurança dentro daquilo que é possível dentro daquilo que é fatível para o associado tá certo doutor João uma ação que a gente teve e eu vi que o senhor foi muito assertivo em responder foi um associado eu não vou me lembrar o nome dele mas uma rede social falou a Associação Comercial não faz nada eu estou deixando de ser sócio dessa associação e o senhor foi lá e contestou ele ele dava o exemplo do Piracicaba falou olha o Piracicaba foi muito mais ativo etc e tal gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso não tudo bem sem problema nesse caso específico que você citou o que aconteceu essa pessoa ela alegou que Sorocaba não estava fazendo nada que algumas cidades tinham feito atitudes e que essas atitudes elas tinham sido profícuas elas tinham tido um resultado e gerado a reabertura imediata do comércio o comércio estaria funcionando só que conforme a gente vem acompanhando no cenário jurídico do estado de São Paulo posso falar precisamente sobre o estado de São Paulo mas eu arrisco a dizer que é em todo o país isso que eu vou dizer para você mas com certeza o estado de São Paulo está assim o poder judiciário fechou a questão com o governo do estado de São Paulo e entende que somente ao poder ao governo do estado cabe deliberar sobre a reabertura e retomada da atividade comercial e diante disso todas as liminares municipais do poder judicial estadual que foram concedidas em algumas cidades específicas elas foram paulatinamente sendo caçadas porque eles o poder judiciário entende que a reabertura total do comércio nesse momento ela traz um risco iminente à vida de toda a população então o que eu expliquei para esse associado naquele momento foi justamente isso falar olha essa sua afirmação ela está é incorreta porque realmente houve uma reabertura mas houve a determinação a cassação dessa liminar pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo que hoje caçou todas não existe município com autorização de abertura integral atualmente no estado de São Paulo por conta desse entendimento que eu estou passando para você agora então a gente só explicou para o ex-associado que ele alegou que não estava mais afiliado a gente eu só expliquei para o ex-associado que na realidade aquela afirmação dele ela era equivocada porque o Poder Judiciário infelizmente todos os municípios que tentaram tiveram as suas autorizações caçadas pelo Poder Judiciário Sérgio você percebe que a sua força nisso porque o Dr. Vão foi calmo ele foi lá explicou sabe que eu fiquei com uma raiva dele na hora eu não eu falei não vai dormir mas o Dr. João mantendo-se firme a sua liderança foi lá e explicou o Deda olha eu fui desculpa eu trazer esse tema eu fui presidente de uma entidade nacional que tinha 7 mil associados distribuídos pelos 26 estados do nosso país e você pode imaginar o quanto uma liderança desse tamanho acaba vamos dizer atingindo não é interesses de um de outro de outro que nem todos os interesses são iguais nem todos você pode resolver com a mesma atitude tá certo então eu aprendi a deixar que as pessoas falem aquilo que elas sentem que depois a realidade vai mostrar para eles que eles estão equivocados então eu como presidente eu não posso ser aquele camarada que tem o revolver na mão e começa a querer disparar torto é direito você acaba de assistir a uma discussão que o presidente da república fez com seus ministros e olha o tamanho da briga que está acontecendo entendeu por quê porque eu acho que o presidente o chefe de um grupo de uma entidade ele tem que ter equilíbrio e saber respeitar as opiniões que são diferentes da dele agora ele vai fazer aquilo que na visão dele e na visão daqueles que estão junto com ele fazem parte do comando da diretoria que é eleita dos seus funcionários do seu jurídico enfim tudo ele vai fazer aquilo que na visão do corpo dirigente é a atitude correta entende mas não vou bater boca não vou discutir com A com B ou com C cada um cada um fale entenda da forma que ele entender que deva fazer agora agradar todo mundo olha eu tenho quatro filhos né cada um deles tem uma ideia diferente e eu tenho que conviver com eles já viu né tá certo olha a gente são 19 horas e 44 minutos né a gente tá chegando ao final eu queria voltar ao Mário Marcos Mário perguntar pra você o seguinte né a gente tá você já falou né associação comercial aí as vésperas de completar 100 anos qual que é o sentido que uma associação comercial continua fazendo 100 anos depois da sua fundação né um ambiente completamente diferente completamente tecnológico né são relações absolutamente inovadoras se comparadas com aquele momento qual é o sentido na sua avaliação do comerciante fazer parte de uma associação como associação comercial é que exercício tamanho eu vejo muita semelhança dele aquilo que em 22 fez os homens se agruparem se engajarem no movimento de uma de uma organização de uma associação que pudesse defender interesses comuns ela persiste até hoje nós vemos né é claro no estado de São Paulo um pouco mais difícil essa missão e essa é uma missão que a associação tem desempenhado nos últimos anos ainda com uma com uma gana com uma fã muito maior de você praticar o associativismo então a gente vê bastante juntos somos fortes juntos aqui juntos ali até o nosso slogan ainda continua com esse com esses dizeres né juntos nossa força pode mais e eu não vejo acho que outro motivo Deda porque é você ficar sozinho nessa situação hoje mesmo que distante ainda precisa ter essa conexão precisa ter pessoas falando junto com você ou discordando ou concordando com você mas acho que o grande motivo da associação é isso é essa a irmandade a coletividade então é um trabalho de formiguinha porque nós vivemos um mundo efêmero um mundo muito veloz né hoje é pouco tempo a gente reclamava que não tinha tempo de ficar com a família que não tinha tempo de ficar em casa hoje a gente está reclamando que não aguenta mais ficar em casa que não aguenta mais ficar com a família então é complicado mas eu vejo muita semelhança viu Deda eu queria pegando o gancho dessa mesma colocação perguntar para o doutor João e me dar uma pergunta do Amir Massis que é um associado pelo que eu entendi o Amir faz o Massis ele faz o seguinte ele diz que na volta ele está prevendo que os comerciantes vão ter uma situação atípica talvez com algumas complicações jurídicas na relação deles comerciantes com os próprios funcionários deles comerciantes com fornecedores deles comerciantes com quem eles têm que pagar impostos e se a associação teria condições de dar algum tipo de assessoria jurídica a esse associado nesse sentido bom Deda eu queria deixar bem claro que desde o início desde antes e durante esse período de crise o departamento jurídico ele vem prestando assessoria para alguns associados esclarecendo dentro dos limites que podem ocorrer todas as dúvidas dos associados nesse momento difícil a análise que nós fazemos hoje é que vai haver uma judicialização excessiva do período pós pandemia porque essa situação de exceção criada em todas as esferas em todas as esferas vamos fugir um pouco dessa questão de direito do trabalho e de comercial e vamos pensar que está em tramitação aguardando apenas a sanção ou veto presidencial um projeto de lei o projeto 1179 de 2020 que vai tratar da modificação de algumas relações de natureza jurídico-privada como por exemplo locação de imóvel ela vai vai haver uma modificação profunda na sistemática nesse período de pandemia para tentar mitigar os prejuízos que as pessoas vão sofrer por conta dessa estagnação ou dessa refração econômica que a gente vai viver então pensando nesse disso a gente desde o início vem prestando assessoria vem atendendo os associados explicando na medida do possível quais são os nortes que eles podem tomar diante da situação que está se desenhando no horizonte e pelas quais alguns associados já vêm passando então o jurídico dentro da limitação que é imposta que a gente presta assessoria jurídica consultiva esclarecendo porque se ele precisar de alguma medida ele tem que procurar o advogado da confiança dele mas a gente orienta esclarece indica aponta um rumo explica as consequências de determinadas condutas que ele eventualmente vem a tomar porque às vezes ele tem a ideia e quer saber então a gente orienta explica então o associado a parceria existe e nós estamos 100% à disposição do associado para esclarecer quaisquer dúvidas que ele tenha porque a gente também parece que faz um complemento disso que foi Deda o Deda é o seguinte eu pedi nós temos no nosso site o site da associação tem todas as informações tanto jurídicas como de procedimento na área na área de comércio disso fazer aquilo e os incentivos que nós estamos proporcionando hoje eu até pedi para a nossa Larissa que é a nossa vamos dizer centro de comunicação ela vai fazer ela vai dar uma informação das coisas por exemplo eu abro o jornal Cruzeiro do Sul a semana passada e vejo um quarto de página do jornal falando das posturas mostrando o que a associação está oferecendo para o comerciante para o associado para ele aproveitar para ele vir então nós estamos fazendo nós estamos procurando mostrar para os empresários que existem oportunidades e a pessoa é que tem que tomar iniciativa e de fazer eu queria chamar atenção para um fato todos nós sabemos que ninguém vai a restaurante hoje o que o restaurante está fazendo o restaurante está indo aonde as pessoas estão que é o famoso delivery a gente tem que usar uma expressão em inglês para mostrar o que que é então os restaurantes as farmácias as farmácias estão entregando também delivery e outros e outros e outros e outros eu não vou aqui me lembrar de todos eles mas você pode perceber vamos dizer que existe as pessoas também sabem se adaptar às dificuldades do momento então o que a gente pede para os nossos associados e não associados para eles se jogar para frente crie uma situação nova vai atrás veja faça e a a a entidade quem quiser ligar para a entidade quem quiser mandar uma mensagem através do nosso site tudo a gente responde a gente apoia a gente nós estamos fazendo depois eu vou pedir para a Larissa vir falar aí algumas das coisas que a gente está fazendo não vou me lembrar de tudo está certo mas é importante que as pessoas também não fiquem assim ah eu não posso agora eu vou esperar alguém fazer para mim olha eu quero dar um exemplo para vocês eu tenho muito orgulho de falar o que eu vou falar o meu pai veio do Líbano em 1907 ele tinha 20 anos de idade ele desembarcou em Santos ele veio como clandestino num navio desembarcou em Santos com uma mão na frente e outra atrás não falava a língua do nosso país dez anos depois meu pai já tinha uma pequena indústria de calçado por que que ele pôde fazer isso as dificuldades dele seriam insuperáveis pela juventude pela língua que ele não conhecia ele teve que aprender aqui e uma certa resistência às pessoas que vinham de fora os libaneses eram conhecidos como turcos e tinham dificuldade de relacionamento no início da sua vida entendeu então olha quantos italianos quantos alemães quantos de toda raça japoneses a gente vê como é que foi isso então gente dificuldade sempre existiu essa daqui é muito grande é a maior eu tenho que dizer para vocês que eu nunca vi nada igual mas vamos enfrentá-la cada um cada um que veja dentro de si o que que ele pode fazer para ele mesmo e também para o próximo está certo isto aqui vai passar em algum momento vai passar se Deus quiser vai muito bonita a música do Aldir Blanco vai passar eu ouço essa música até me emociono porque era do tempo do tempo do regime militar que eu vivi isso também tá então eu acho que cada um de nós não importa se ele está numa situação econômica melhor ou se ele não está numa situação econômica melhor ele que procure não desanime e procure ver aonde ele vai encontrar forças aonde ele vai encontrar forças para superar e é ele que supera não adianta governo isso aquilo não adianta ele 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 é que tem que acabar resolvendo estou acabando de falar do restaurante estou acabando de falar da farmácia e de outros e de outros e de outros que você está vendo por aí não desanimar é meio difícil falar isso numa hora dessa aqui é complicado entende mas é isso gente tem que encarar tem que olhar daqui um ano se Deus quiser nós vamos dizer passou e eu consegui superar olha Sérgio você sabe que ouvindo você falar teve uma ideia será que não tem cabeleireiro de livre aqui porque o Mário Marcos com esse cabelão está precisando de um cabeleireiro em casa eu estou aqui a minha mulher a minha mulher está ouvindo aqui e tem mais reclamações que ela tem para fazer mas eu não vou deixar ela fazer as reclamações aqui ao vivo aqui no áudio você foi brilhante bota Larissa para falar a respeito do nosso por favor eu estou chamando ela 19h56 Larissa você está na escuta aí está junto com a gente sim boa noite boa noite Larissa eu vou pedir que você fale então dessas ações da associação e vou pedir que você tenha a lista inteira são mais de 100 pessoas que se inscreveram para participar com a gente e você pelo menos fale o nome de algumas é sempre importante que a gente fale um oi para elas eu na minha tela aqui passou muito rápido não consegui marcar muitos nomes mas a Carla Guimarães o Amílio e você que tem o nome de todo mundo aí dá um alô para eles e por favor dá uma resumida em todas essas ações de comunicação então como bem disse o Sr. Sérgio nesse momento da pandemia na quarentena a Associação Comercial de Sorocaba também se reinventou principalmente nos eventos a maioria dos nossos eventos nós transformamos todos eles no formato online e também todos os nossos serviços e benefícios nós readequamos para melhor atender nesse período como plano de saúde plano odontológico as consultas de SCPC certificado digital e tantos outros benefícios que nós oferecemos para os nossos associados só que o mais legal desse período é que nós também criamos novas ações nisso entrou o acesso em ação onde a gente consegue englobar diversos diversos projetos e ações que nós criamos nesse momento e um deles é o momento negócio inclusive nós já vamos para o terceiro encontro nessa semana de negócios onde os empreendedores eles têm a oportunidade de se apresentar divulgar a sua empresa falar o que compra falar o que vende falar quais parcerias precisa e a gente faz esse network e essa interação online com todos eles além disso além das nossas consultorias de marketing digital a consultoria jurídica como bem disse o doutor João nós também temos o acesso em ação marketing onde nós firmamos uma parceria com as agências de publicidade associadas da associação e nós oferecemos para os associados de maneira gratuita um atendimento onde eles podem tirar dúvidas sobre redes sociais porque como o Sérgio disse todos os lojistas a maioria deles estão se reinventando no mundo digital então a gente criou essa ferramenta justamente para auxiliá-los neste momento e isso é o acesso a ação marketing onde eles têm esse atendimento totalmente personalizado além disso nós temos à disposição dos nossos associados o clube de compras que nessa semana teve um grande destaque na imprensa que nós criamos a semana de descontos então é uma vitrine virtual onde os empreendedores podem divulgar os seus produtos e serviços ou seja nesse período nós nos reinventamos e oferecemos muita coisa bacana para os associados fora que nós temos mentoria de canal de vendas nós temos agora essa semana nossa agenda está repleta como o Mário disse a gente fala que a gente não tem tempo nesse período só que agilhando os associados nesse momento e nessa semana a gente está com duas consultorias que é uma em parceria com a Connect Use que a gente faz uma consultoria sobre canal de venda sobre a possibilidade de vender pelas redes sociais e pelo site e também um treinamento online de oratória para as redes sociais com a Bianca Celoto da empresa OAKIM FALA então nós estamos também com diversos parceiros conosco para auxiliar os associados neste momento é sucesso hein Larissa gostei você resumiu bem uma cesta de vários produtos que a Associação Comercial oferece aí aos associados e como bem lembrou o Sérgio não só essa cesta de produtos mas toda a assessoria jurídica todas as ações na área administrativa estão aí disponíveis no site nos canais que a Associação criou essa relação direta com você a Associação continua trabalhando diretamente para você olha queria agradecer muito a presença de todo mundo que nos acompanha estamos aí há uma hora já conversando mandar um abraço para todos que estão se manifestando como eu disse passa muito rápido na tela não consigo marcar o nome e pedir que todo mundo falasse um tchau rapidinho e que o Sérgio fizesse o encerramento começasse com o Dr. João com a Larissa a Mari Marques e o Sérgio Boa noite a todos agradeço mais uma vez a oportunidade e queria dizer para os associados que nós estamos disponíveis para responder as dúvidas através do e-mail jurídico arroba acso.com.br Boa noite a todos Boa noite ao João Larissa Muito obrigada a todos que nos prestigiaram nessa webinar eu também quero destacar que desde o começo da quarentena nós realizamos diversos webinars e lives online também no formato de palestras para auxiliar os empreendedores todo o nosso corpo de colaboradores está à disposição todos os departamentos da associação ficamos à disposição todas as ações que nós fizemos está no nosso site Tá certo obrigado Larissa Mário Marques por favor Você está mudo Mário Pronto Agora não está mais Muito obrigado é uma honra estar aqui junto com como eu disse na minha postagem lá só entre feras agradecer a diretoria agradecer a todos os colaboradores da associação estão trabalhando com uma dedicação tamanha nós estamos conseguindo captar mais associados mesmo nesse período estamos com todos os nossos serviços à disposição plano de saúde certificado digital tudo o que vocês precisam da associação vocês estão tendo mesmo que remotamente obrigado a todos de novo contem com a associação comercial que mesmo que distantes juntos ainda é muito melhor Obrigado Mário mandar um abraço para o Paulo Dias que está nos assistindo e agora Sérgio seu boa noite por favor Olha Deda e as pessoas que estão participando é muito importante que o povo brasileiro aproveite essa situação de dificuldade que nós estamos vivendo e que já faz tantos e tantos anos que nós discursamos contra essa situação e elas caem em ouvidos moucos as pessoas não ouvem existe uma parcela da sociedade que é minoritária que não tem problema de pandemia que não tem problema de recursos que não tem problema de espécie alguma enquanto que nós que arriscamos o nosso capital que arriscamos o nosso trabalho que arriscamos a nossa família temos que viver atrás e pedindo e olhando para ver para nos defender para salvarmos o nosso negócio que é um negócio que sustenta toda essa minoria privilegiada que vive a nossa custa o povo precisa aprender isso o povo precisa saber quem realmente é que produz nesse país porque o Estado brasileiro 95% do que se arrecada de tributos é para sustentar o Estado brasileiro é isso que o povo brasileiro tem que ver e dá um basta nisso chega de privilégios chega de privilegiados certo Sérgio Mário Marcos João Larissa Nelson Cancelara todo mundo que nos assistiu mais uma vez eu falo várias pessoas muito obrigado essa foi uma ação da Associação Comercial de Sorocaba hoje dia 23 de maio agora são 20 horas e 5 minutos passamos a última hora inteira debatendo sobre essa questão da pandemia e as ações que a Associação Comercial está fazendo para os seus noticiais boa noite até a próxima tchau tchau boa noite tchau tchau eu tenho orgulho eu tenho orgulho da nossa equipe